Vamos abrir as Bíblias em Colossenses 3, verso de 1 a 4. Carta do apóstolo Paulo à igreja dos Colossenses, capítulo 4, do verso 1 ao 4. Diz assim a palavra do Senhor. Senhor, portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto. Onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Deus aplique sua palavra em nossos corações. Meus queridos, o tema que me foi dado para essa manhã é como enfrentar o desafio da secularização nas igrejas. E eu quero dizer que secularização é o processo em que a crença no Deus da Bíblia é marginalizada. Eu quero fazer essa observação no Deus da Bíblia. Após modernidade, o seu secularismo permite que você adore a qualquer divindade e que manifeste qualquer tipo de crença. desde que essa divindade não seja o Deus do Velho e do Novo Testamento e que essa crença não seja fundamentada nas escrituras. Assim como no Império Romano, você poderia adorar todos os deuses desde que adorasse a César. E o cristianismo teve problema porque dizia que só Jesus Cristo é o Senhor. Nós também temos problemas porque seguir as escrituras é exatamente contradizer a lógica do secularismo, que é uma lógica mundana. Então, o secularismo é o processo de privatização da fé. Isso significa dizer que a fé precisa ser recolhida ela não pode usar terno, ela só pode usar pijama. Ela tem que ser restrita à vida íntima, particular. Ela nunca pode ser levada a nenhuma esfera do público e, consequentemente, ela se torna irrelevante, seja para o trabalho, seja para a vida, para a família, para qualquer negócio, para qualquer coisa. Um cristão secularizado é alguém que prioriza o imediato em detrimento do eterno, que privilegia o terreno em detrimento do celestial, que centraliza o humano em detrimento do divino, que institucionaliza o pecado ao mesmo tempo que subjetiva a religião, que relativiza a ética e a moral cristã em nome do prazer, da suposta dignidade humana e sua autonomia, que profana o sagrado, sacralizando o profano, que opta pelo que dá certo sem se importar que esteja errado, que inaltece a razão e a experiência em detrimento da fé cristã e da própria revelação, que acusa as instituições religiosas de insignificantes, mas que faz do instantâneo o sentido último da vida, que, embora continue confessionalmente ligado à religião, a fé já não exerce influência nas decisões, nas ações, nas reações, nos valores, em coisa alguma. O secularismo age como se Deus estivesse morto, ao mesmo tempo que serve aos ídolos e se torna Deus de si mesmo. Os sinais da secularização na vida da igreja são visíveis e, por que não dizer, escandalosos. O desigrejamento, a mundanização do culto, a predominância da teologia da prosperidade no ensino, a pregação cult, o esfriamento espiritual, a ausência de conversão, a crise de vocação, o arrefecimento da obra missionária, o analfabetismo bíblico reinante e, sobretudo, o desaparecimento de Deus da vida das pessoas, dos cristãos, inclusive. Por tudo isso, afirmamos que o secularismo é o usurpador. Primeiro que tudo, ele usurpa o governo de Deus, tornando-se senhor do próprio destino, ainda que para isso tenha que se tornar ouvinte da serpente. é o que acontece no capítulo 3 do Gênesis. O secularismo usurpa a glória de Deus, fazendo até mesmo das coisas lícitas e justas um desvio de conduta e de propósito. Os homens casavam-se e davam-se em casamento. Coisas lícitas. Diz Jesus falando da geração de Noé, mas faziam apenas para o seu bel prazer. Nunca para a glória de Deus. O secularismo usurpa o mandato cultural. Empreende um projeto de sociedade à margem do padrão da criação. É o que você encontra no capítulo 11 do Gênesis, em que os homens querem construir uma sociedade para si e não para Deus. em síntese, podemos dizer que o problema do secularismo não é a ausência de religião, mas o tipo de religiosidade praticada. É uma religiosidade sincretista, tipo salada de frutas. Põe qualquer coisa, mistura que dá certo. é uma religiosidade desprovida de norma e de doutrina, impelida pelo pluralismo e o relativismo. No pluralismo, você tem N verdades, uma para cada um, mas nenhuma delas nenhuma delas é verdade de fato, diz o relativismo. Todas não têm nenhuma validade, universalmente falando e independente de é. É local, é pessoal, é empírica. A religiosidade do secularismo é a crença num Deus cada vez mais impessoal e destituído de transcendência, que enfatiza o poder do milagre, mas que nega o milagre da compaixão, do serviço e da piedade, que interage melhor com o mundo animal e vegetal do que com os seus semelhantes. Uma religiosidade de mercado, de consumo, de alta ajuda, de entretenimento. Portanto, assim é a religiosidade secular, naturalizante, psicologizante e dessacralizante. Assim, a opinião exerce autonomia sobre o conhecimento bíblico teológico, enquanto o sentimento sobrepõe a fé. o que vale é o que eu penso, não o que a Bíblia diz. O que vale não é o que se crê, é o que se sente. Você está sentindo? Eu estou sentindo, irmão. Então, de nada adianta você colocar alguém no gabinete para instruí-la. Ela vai te ouvir. Mas, no final, ela diz, eu penso diferente. de nada você adianta colocar o fundamento da fé. Ela diz, é, a Bíblia diz isso, mas eu estou sentindo que eu devo seguir esse caminho. E o pior, isso é reforçado nos púlpitos das nossas igrejas. O eu penso, o eu sinto, mais do que o que a Bíblia diz e do que se deve crer. Como enfrentar esse desafio em nossos dias? Se tem uma coisa, meus irmãos, que Paulo ensina nessa carta com plena clareza, é que não há mal contra a igreja que Cristo não seja a resposta. A resposta de Paulo aos dramas da igreja daquela época é a resposta que a igreja dá aos desafios do seu dia. Se para enfrentar a heresia gnóstica, Paulo disse que Cristo era suficiente, que é o tema dessa carta, hoje, diante do secularismo, reafirmamos a suficiência do nosso Senhor e Salvador. Acredito, meus irmãos, que não devemos enfrentar nenhum estilo de vida isolacionista como modelo de fé e de espiritualidade. Não é isso que defendo? Afinal, a história já comprovou que isso não dá certo. Isso não deu certo em tempo algum. Aliás, uma das coisas que Paulo combate nessa carta é justamente o pensamento gnóstico e seu dualismo para quem o mundo material e o mundo espiritual encontram-se divididos em dois compartimentos. Mas uma coisa é certa. Os cristãos precisam discernir melhor o mundo em que vivem. Não dá para se inserir no mundo e querer transformar o mundo se a vida ainda não foi transformada. se a compreensão da vida não parte da cosmovisão bíblica. Para isso, então, é preciso retornar às escrituras. No capítulo anterior dessa carta, o capítulo 2, Paulo está fazendo uma coisa. Está denunciando um modelo de espiritualidade, de doutrina, de evangelho, de religiosidade, que deixa Cristo à margem. Esse modelo se baseia em gnosticismo, legalismo, em que as pessoas tinham que adotar o calendário judaico de festa, a culinária judaica e a circuncisão, para que pudessem receber de Deus a salvação. Também, ele está abolindo o misticismo, em que as pessoas tinham que prestar culto aos anjos, em que o paganismo afetou a igreja dos Colossos. E ele também, ele declara guerra contra o ascetismo, que representa a negação de tudo. Diante de tudo isso, o que é que Paulo propõe? Basta ir ao capítulo 1, que a igreja de Colossos, se quiser prevalecer diante daqueles males, ela precisa saber que Cristo lhe é suficiente. e como é que ele apresenta a substância de Cristo? Dizendo que esse Cristo é o cabeça da criação e o cabeça da igreja. Ele é a imagem do Deus indizível. Ele é a plenitude, porque Deus fez habitar nele toda a plenitude da divindade. Ele é a redenção da igreja e a esperança da igreja. Cristo em vós, a esperança da glória. Então, Paulo estabelece um contraste entre o capítulo 1 e o capítulo 2, no sentido de que no capítulo 2 a igreja se desvia, no capítulo 1 ele mostra em quem a igreja deve estar fundamentada. Assim como Paulo faz em suas cartas, os dois primeiros capítulos têm uma lógica extremamente doutrinária para resgatar a grandeza, a suficiência e o poder e a glória de Cristo. A ênfase na pessoa e na obra de Cristo são claras no capítulo 1 e 2. Agora, no capítulo 3 e 4, Paulo entende que essa doutrina só terá efeito para a vida da igreja e ela só poderá bater de frente contra as heresias se isso se tornar vida na vida da igreja. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Mas antes de entrar na minha exposição propriamente dita, eu gostaria de destacar que Paulo aqui apresenta três importantes indicativos. São três pressuposições que Paulo levanta nesses quatro primeiros versículos para que a partir daí ele apresente alguns imperativos que a igreja precisa evidenciar na sua caminhada. O primeiro, ele parte do pressuposto de que o cristão é alguém que está morto e já não vive para si. No verso 3, ele diz vocês morreram com Cristo. se você está morto, você já não vive para aquilo que você morreu. O segundo, eu estou seguindo a ordem aqui dos fatos, não a ordem do texto, está no verso primeiro. O cristão que morreu com Cristo e que foi sepultado com Cristo, ressuscitou com Cristo. Então, ele participa da vida de Cristo. E o terceiro, é que esse Cristo com quem o crente morreu e ressuscitou. Ele está sentado no trono e ele vai voltar. E essa é a esperança do crente. É de que finalmente todas as lutas cessarão e de que a obra iniciada na cruz, realizada na cruz, será consumada por ocasião da sua segunda vida. Dito isso, Paulo, então, apresenta aqui dois imperativos e dois indicativos que devem nos guiar nessa luta contra o mundanismo. Nessa luta contra qualquer coisa que tente reduzir a glória de Cristo e substituí-lo na vida da igreja. Porque se eu tiver que resumir o secularismo numa coisa só, eu direi secularismo é a substituição ou o reducionismo da glória da pessoa e da obra de Cristo na vida da igreja. É isso. Primeira coisa que Paulo vai colocar, então, é o imperativo. Busquem as coisas do alto. Verso 1, vamos ler na íntegra. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado a direita de Deus. A primeira coisa que eu queria chamar a atenção é por essa palavra portanto, porque ela representa uma ideia de continuidade e eu entendo que ela está diretamente ligada ao verso último anterior, o verso 23 do capítulo 2. Presta atenção. Paulo diz assim, essas regras têm, de fato, aparência de sabedoria com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. aqueles quatro movimentos que faziam parte da heresia gnóstica, gnosticismo, legalismo, misticismo e asceticismo, prometiam conhecimento supra especial, salvação e uma vida cristã vitoriosa. Paulo está dizendo, não se enganem, tudo isso que eles oferecem, finalzinho do verso 23, não tem valor algum para frear os impulsos da carne. Não produz vitória contra o pecado. Não produz salvação, não produz vida. Isso é um engodo, uma mentira. Agora, preste atenção. Visto que nada disso tem sentido, mas visto que o Cristo que vocês, com quem vocês morreram e ressuscitaram, esse que está à direita de Deus todo poderoso, esse sim é a resposta para a salvação e para uma vida cristã vitoriosa. Então, o que é que vocês fazem diante disso? Busquem as coisas do alto. E aqui só tem uma razão porque eu devo buscar as coisas do alto supremamente, as coisas do alto em relação às coisas da terra. Só tem uma razão. Porque a pergunta aqui é por que que Paulo disse para buscar as coisas do alto? Às vezes, a gente fala do céu e as pessoas ficam muito impressionadas com a figura de linguagem de que no céu tem ruas de ouro. E eu digo sempre, eu não quero ir para o céu por causa das ruas de ouro, mas por causa que Jesus está lá. Vou falar sobre o céu na segunda-feira. mas o fato, meus irmãos, é que aqui há uma razão para buscar as coisas do céu e não da terra. É porque Cristo está lá. Cristo está lá. Se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, aqui não é uma dúvida. A melhor tradução aqui seria já que vocês foram ressuscitados com Cristo, ou visto o que, ou uma vez que, vocês já ressuscitaram com Cristo, vocês têm uma nova lógica de vida, uma nova busca, uma nova cosmovisão. Vocês buscam as coisas do alto e porquinhas do alto e não da terra, porque é onde Cristo vive. Onde Cristo vive. E aqui ele enaltece a glória de Cristo, a suficiência de Cristo. Ele está entronizado e a ideia é, você vai se valer de alguma vã filosofia? Você vai se dobrar diante de algum ídolo? Ou você simplesmente vai depender daquele que morreu, ressuscitou e que agora está entronizado à direita de Deus? Buscai as coisas do alto. Agora, preste atenção. Isso naturalmente implica num distanciamento das coisas da terra. Mas eu entendo que desde que o reino de Deus foi instalado inaugurado aqui na terra, as coisas do alto também já estão aqui. Buscar as coisas do alto não significa apenas olhar para o alto, mas significa que tudo que eu fizer aqui na terra tem que ser orientado pelos valores do alto, pelo Cristo do alto, pelo Cristo de cima. Assim sendo, a palavra que buscar tem um sentido de orientar. Buscar as coisas do alto é deixar que a minha vida seja reorientada. Eu que era orientado pelos ídolos, pelo mundo, pela lógica moral dessa sociedade relativista, agora minha vida é pautada pelas coisas do alto, pelas coisas do reino, pelos valores revelados nas escrituras. Buscar as coisas do alto, portanto, é dar a própria vida ao coração um novo direcionamento. O que Paulo está aqui propondo é que se você ressuscitou em Cristo, você não pode ser um cristão mudado. sua escala de valores, aquilo que impulsiona sua alma a buscar dia e noite, não pode seguir o mesmo padrão do mundo. Você tem um outro, você busca as coisas do alto. Amém, meus queridos? Isso quer dizer que o centro da nossa fé da nossa pregação, da nossa vida, da nossa religião é Cristo. Sempre voltamos-nos para Ele, porque tudo converge para Ele, tudo é dEle, por Ele e para Ele. Segundo lugar, ela apresenta o segundo imperativo. Eu quero aqui colocar um detalhe importante. sempre que Paulo coloca um imperativo, ele fundamenta esse imperativo com base num indicativo. Qual é o indicativo? Você ressuscitou com Cristo. Qual é o imperativo? Então, visto que você ressuscitou com Cristo, busque as coisas do alto. E significa dizer que aqui tem o princípio da salvação. Você não faz para ser salvo. porque Cristo fez você salvo. Não é porque você busca as coisas do alto que você é vitorioso. Você é vitorioso porque primeiro ressuscitou com Cristo. E porque você ressuscitou com Cristo, então, isso tem uma implicação para a sua vida. Busque as coisas do alto. O segundo imperativo está no verso 2. Pensem nas coisas do alto. Pense nas coisas lá do alto e não nas que são daqui da terra. Ele faz literalmente um contraste aqui entre duas realidades e dois sistemas. Está falando de um sistema que foi estabelecido, o reino de Deus, as coisas do alto. E um outro que é caído, que é corrompido, que é aquilo que reina na terra, é aquilo que está caracterizado hoje, por exemplo, como carnaval. Então, aqui, a consciência cristã não deixa de ser uma representação simbólica daquilo que são as coisas do alto. Mas, se você vai, liga a televisão e vê o que está acontecendo nesse país todo, você vê o que de fato caracteriza as coisas da terra. E Paulo está dizendo assim, pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Bom, aqui, mais ou menos, vamos pensar o seguinte, se você pudesse hoje conversar com Paulo, ele disse, Paulo, assim como a heresia gnóstica representou um grande embate, uma grande luta, um grande desafio para a igreja, e você tinha a receita para enfrentar aquilo, qual é a receita hoje para a gente vencer o secularismo? A resposta de Paulo seria simples, pensem nas coisas lá de cima, pensem nas coisas do alto. A gente complica, a gente quer complicar, a gente cria métodos, a gente cria estratégias, instrumentos de motivação para que a igreja continue sendo igreja, mas para Paulo, o que ele está dizendo aqui é o seguinte, reoriente os seus valores, a sua vida, com base no reino dos céus, pense nas coisas do céu, e você vai ser um cristão vitorioso, você não vai se secularizar, você não vai se modernizar, você não vai ser submergido a essa cultura. Meus queridos, pensar nas coisas do alto é mudar a mentalidade. Não podemos falar de conversão sem uma mudança de valores, mas também não podemos falar de uma conversão sem uma mudança de mentalidade. Paulo está aqui dizendo que nós precisamos mudar a nossa mentalidade. Então, qual é a solução? Pense nas coisas do alto, meditem sobre a vida celestial. Uma das características dos puritanos do século XVII era a meditação. E se tinha uma coisa que eles meditavam, era sobre o céu. nós estamos tão envolvidos com essa cultura que nós só pensamos nas coisas da terra, do aqui e agora. Muitas vezes, a nossa lógica é secularizada porque ela é instantânea. Buscamos resultados, prazeres, respostas imediatas. Isso cobrimos diante dos apelos da tecnologia e da ciência porque é isso que a gente quer, respostas rápidas. Uma das coisas mais difíceis hoje é esperar com paciência no Senhor. As pessoas esperam quando não tem alternativa, mas esperam não adjetivando essa espera com qualidade, com paciência, mas esperando, murmurando, inquieto, cheio de fobia, de desespero, mas o texto diz, esperei com paciência no Senhor. pensar aqui, meus irmãos, é mais do que uma ocupação mental, é mais do que um mero exercício do intelecto, significa elevar os pensamentos, dirigir a mente aquilo que é sublime, é um ato disciplinar, é você disciplinar a mente, conduzir a mente, selecionar aquilo que você vai pensar, não deixar que os pensamentos venham, mas que você os dirige, os conduza, com base naquilo que você crê e que você conhece das escrituras. Portanto, a palavra traduzida aqui como pensar, expressa extrema aplicação, diligência, persistência e intensidade em alcançar um objetivo. Isso naturalmente me faz pensar em Filipenses 4,8, quando Paulo diz finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas, porque essas coisas são as coisas do reino, são as coisas de cima. D.L. Mude diz, pensamos tanto nas coisas do céu a ponto de não valermos coisa alguma na terra. Se você começar a pensar no céu, você vai se tornar um ET na terra, mas um ET abençoado por Deus. E por que que as coisas do céu precisam precisam ter a primazia? Porque todas as vezes que o nosso coração se afeiçoa pelas coisas da terra, as coisas da terra se tornam os nossos ídolos. E eu pergunto, quem foi que disse isso? Não foi Jesus Cristo? Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a trace e a ferrugem destrói e onde os ladrões roubam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a trace e a ferrugem não destrói e onde os ladrões não roubam nem furtam. E aí, presta atenção, Mateus 6 e 21 termina dizendo, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Dito isso, com base no que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, pense nas coisas do céu e não nas da terra. Com base no que Jesus está dizendo, ajuntem tesouros no céu e não na terra, porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará o seu coração. Onde estiver o vosso tesouro, ali estará o seu Deus. Onde estiver o vosso tesouro, ali estará o objeto de culto da sua vida, a sua segurança, a sua esperança. nós deveríamos perguntar, onde está posto o meu coração? O que amo acima de tudo? Meus maiores afetos estão ligados às coisas deste mundo? Ou à realidade celestial? Lembremos-nos que a morte e a vida dependem da resposta que daremos a essas indagações. Se o nosso tesouro está sobre a terra, nossos corações serão terrenos. J.C. Rale diz o seguinte, oh, cuidemos nós de não cair no inferno, somente porque damos atenção excessiva a coisas que são perfeitamente legítimos. E aí ouço o que ele diz, a transgressão notória da lei mata seus milhares. e o mundanismo seus dez milhares. Meus irmãos, sabe o que que parafraseando aqui a questão de o canto do povo de Israel sobre Abissalão e sobre Davi e Saúl, sabe o que que J.C. Rale está dizendo? Alguns pecados que nós consideramos pecadões mata os seus milhares. Tira da igreja seus milhares. Afasta da fé seus milhares. Mas os pecadinhos que o mundanismo infiltra em nosso coração e no seio da igreja mata os seus dez milhares. A pergunta é o que é que faz alguém pensar mais nas coisas da terra do que no céu? O seu Salvador está lá. Sua vida prometida está lá. Suas promessas estão lá. O seu Deus está lá. Os seus irmãos do passado, aquela grande nuvem de testemunho estão lá. Pense nas coisas do céu, porque é de lá que vem o seu Salvador. Sua esperança está lá. Tudo aqui vai passar. Do que adianta juntar tesouros na terra? Quantas pessoas aqui já viram enterros e alguém seguido com vários caminhões baú para levar suas riquezas? Tudo fica. É uma glória vanta. Mas quem junta tesouro no céu? Esse tem a melhor consultoria em matéria de investimento. Melhor do que o dólar. Melhor do que títulos de tesouro nacional. Melhor do que investir na bolsa de valores. Terceiro, vivam a vida em Cristo. Verso 3. Porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Presta atenção que agora ele está aqui diante de dois indicativos. Primeiro ele diz vocês morreram. É fato. Vocês morreram com Cristo. Cristo não apenas substituiu você na cruz. Ele o incluiu na sua morte e ressurreição. Então você morreu com ele e ressuscitou com ele. Se você morreu com ele e ressuscitou com ele, então uma coisa é fato. Sua vida está oculta com Cristo em Deus. Aqui eu quero chamar atenção para o desafio da fé. Não dá para ser cristão sem fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Qual é o desafio aqui? Bom, o tempo todo nós estamos diante da realidade de um mundo caído. Lágrimas, dor, luto, morte, violência, injustiça, corrupção, doenças, pobreza, miséria. quantas desgraças poderíamos citar? O tempo todo está diante dos nossos olhos, enquanto que o nosso salvador está oculto dos nossos olhos. Porque desde o momento que ele passou por aqui e foi embora, ele está invisível. Mas não só isso, ele nos prometeu uma vida de glória, de poder, de grandeza, mas essa vida também está oculta dos nossos olhos. Mentira da teologia da prosperidade em dizer que não está, está oculta, aqui está escrito, porque vocês morreram, a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus, escondida. Então todas as vezes que você estiver passando por provações, por lutas e dificuldades, não murmure contra a sua vida, a sua verdadeira vida está escondida, ela ainda está para ser manifestada, ela ainda virá. O cristão, ele está ao mesmo tempo morto e vivo, morto para o pecado, porém, vivo em Cristo e para Cristo. Como uma pessoa convertida pode aceitar um convite para pecar, se já morreu para o pecado. Observe que o que Paulo está dizendo aqui tem uma implicação moral, você morreu com Cristo, sua vida está escondida com Cristo e você não pode mais viver para o pecado. Conta-se a história de que Agostinho, um dos grandes escritores, teólogos e filósofos da história da igreja, lá nos primórdios, ele era um homem muito pervertido antes de se converter e uma vez ele está andando pela rua e uma das suas antigas amantes, prostituta, olha para ele e o enxerga e reconhece e diz, Agostinho, sou eu, ele diz, mas não sou eu, eu morri, não posso me encontrar com você, eu estou morto, eu morri para as coisas antigas, eu não posso fazê-las novamente, é isso, meus irmãos, Paulo está dizendo, vocês morreram com Cristo, morreram para o pecado, ressuscitaram com Cristo, ressuscitaram pela nova vida, porque vão tornar-se agora seduzidos e encantados pela lógica do secularismo, em Gálatas 6 e 14, Paulo diz, mas longe de mim gloriar-me senão na cruz, nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu estou crucificado para o mundo, pois é, quando alguém morre, seu corpo é enterrado, se torna invisível, você também morreu, e sua vida nova está invisível, mas eu tenho uma boa notícia, a boa notícia é que ela está escondida, não um ídolo, mas ela está escondida em Cristo, e quando Cristo se manifestar, sua vida, que está escondida com seu Salvador, e aí está falando da união mística, entre Cristo e a igreja, entre o noivo e a noiva, entre o cabeça e o corpo, entre a pedra principal e o edifício, quando Cristo se manifestar, essa vida também vai se manifestar, falando dessa segurança, Calvino diz o seguinte, o que há de ser mais desejado por nós do que isso? Que nossa vida permaneça com a própria fonte da vida, estamos seguros, porque a vida que foi nos dada, na morte e na ressurreição de Cristo, está oculta com a fonte da vida, mas meus irmãos, esse relógio de eu daqui é doido, corre feito maluco, eu quero ler o verso 4 com vocês, exatamente para entender isso aqui, quarto e último lugar, esperem a volta do Senhor, aguardem a volta de Cristo, esperem Cristo voltar, porque aqui está a promessa final, quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória, em glória, aleluia, em glória, presta atenção nisso, em poucas palavras, quando Jesus voltar, Ele não será mais um salvador escondido, Ele estará manifestado diante dos seus olhos, você entende agora Apocalipse 21, é por isso que não haverá mais lágrimas, nem dor, nem luto, nem sofrimento, as primeiras coisas terão passado, porque o Salvador se manifestou e com Ele a nossa vida, agora em glória, subentende que em glória é que nós seremos como diz João, como Ele é e o veremos como Ele é, ou seja, em glória, porque sendo Ele a primícia dos que dormem, nós também ressuscitaremos com o corpo glorificado e então diremos como Paulo, ó morte, onde está a tua vitória? enquanto isso temos que viver por fé todo dia andando na presença do Senhor para a glória do Senhor portanto busquem as coisas do alto pensem nas coisas do alto vivam a vida com Cristo e em Cristo você está oculto com Ele você está guardado nEle você busca a vida no alto também porque a sua vida está lá no alto ela vai se manifestar com Ele quando Ele voltar aqui meus irmãos eu quero concluir trazendo algumas aplicações para nós a primeira delas eu estou certo que a melhor antítese ao secularismo é uma vida piedosa é a prática do Evangelho é se utilizar bem dos meios de graça da pregação da ceia da oração da leitura bíblica de tudo quanto o Senhor disponibilizou para que você persevere até o fim a melhor maneira é que você esteja sendo confrontado todo dia com esse espelho que é a palavra de Deus e o Espírito Santo vai te guiar no caminho da verdade e todo o mundanismo que surgir no seu coração você vai apresentar diante da cruz e o sangue de Jesus Cristo vai te purificar e vai te libertar nos dias de Paulo as religiões pagãs não se preocupavam com questões morais as crenças de uma pessoa nada interferia na sua conduta pessoal mas o que Paulo está dizendo é que quem busca as coisas do alto se mentia não minta mais se roubava não rouba mais isso eu vou trabalhar ainda melhor amanhã noite se Deus quiser com a pregação uma nova vida em Cristo mas em segundo lugar se queremos vencer essa lógica cultural que está aí é preciso voltar-se para as coisas do céu sem ignorar nossa missão aqui na terra mas eu queria citar aqui uma frase de autor desconhecido os homens que mais fizeram pela terra foram aqueles que mais pensaram nas coisas do céu se você quiser ser relevante para essa geração você precisa pensar nas coisas do céu normalmente quem se insere na cultura no objetivo de transformar a cultura se amolda ela e porque isso acontece que param de buscar as coisas do céu e pensar nelas mas se você quiser ser um cidadão do céu na terra relevante salvo da terra e luz do mundo a fim de que os homens vejam as suas boas obras e glorifique o pai nos céus nunca deixe de buscar as coisas do alto nunca deixe de pensar no reino de Deus no seu salvador terceiro toda vez que formos privados ou tentados em alguma área da nossa vida devemos lembrar que Cristo está invisível mas não inativo ele está invisível nós não podemos ver o nosso salvador ele está escondido dos nossos olhos mas ele está sentado no trono o reino está em suas mãos ele está intervindo e operando e convergindo todas as coisas para que o propósito dele se compre em mim e em você ele não está inativo ele não está alheio e indiferente a realidade da igreja ele cuida da sua noiva o seu sacrifício jamais será em vão portanto confiemos no nosso salvador e por fim meus queridos nós precisamos buscar e pensar nas coisas do alto com discernimento para não cairmos nas armadilhas do secularismo se engana quem pensa que secularismo não é religioso e não é espiritual secularismo tem uma espiritualidade tem uma proposta de redenção tudo terreno tudo engordo mas esse é o fato e o que mais me mete medo hoje medo entre aspas mas que me dá receio com relação a saúde da igreja e por favor se você não tem os temores que eu vou colocar aqui eu respeito mas eu os tenho é perceber como a igreja segue modelos espirituais modelos redentivos modelos triunfalistas em nome da fé sem perceber que pode trazer isso a uma influência do secularismo e aí eu concluo colocando o seguinte primeiro a tentativa de amaldar-se a mente moderna do liberalismo teológico é uma visível manifestação do secularismo eu achar que para ganhar o mundo eu tenho que me amaldar a mentalidade desse mundo eu tenho que reduzir o evangelho eu tenho que descreder as escrituras para me tornar plausível diante dessa geração é isso que o liberalismo está fazendo nesse país e crescendo e muitos jovens muitos aqui talvez estão bebendo dessas fontes completamente desprovidas de fundamento bíblico segundo o modo como muitos abandonam a igreja e fazem defesa em prol do desegrejamento isso também é secularismo a razão pela qual você está abandonando a igreja é a mesma razão que os europeus fecharam seus templos muita gente não fica na igreja porque não quer se submeter a Deus ao evangelho a uma liderança espiritual não quer ser disciplinado não quer participar das ordenanças quer viver uma vida de autonomia fazendo o que quer do jeito que quer e aí abandona a igreja e constrói uma tese um argumento para desqualificar a igreja e de alguma maneira legitimar o seu pecado se você eu tenho me deparado com muita gente que vem para a consciência cristã e que é desigrejado se você está aqui hoje pela manhã eu quero dizer que aqueles que estão unidos na morte e na ressurreição de Jesus Cristo e que tem a vida escondida pertence à igreja é para essa igreja que ele vai voltar e eu considero o fato de que muitos de vocês podem estar feridos com os pecados da igreja mas lembre-se o Cristo da igreja é santo glorioso e você não deveria abandonar a noiva dele terceiro a teologia da prosperidade e sua lógica materialista de poder de sucesso e de riqueza é a maior expressão de secularismo que os últimos dias a igreja abraçou isso é pecado isso não tem nada a ver não tem nada a ver com o evangelho sucumbir o evangelho com a o conservadorismo ideológico abraçado e defendido por alguns com uma moral extremamente seletiva uma espiritualidade meritória legalista e inquisitória também a secularismo leia o sermão do monte Jesus condena aqueles que abraçam apenas alguns valores morais à luz da exterioridade e esquece do próprio coração da espiritualidade do interior muita gente dizendo cristão mas não é porque defende alguns valores fujamos dessa armadilha quinto a visão redentiva da política nós precisamos ter cuidado de achar que a esperança do mundo está na política e não no evangelho nós temos que ter cuidado para entender que a transformação desse país vai acontecer não de Brasília para cá mas da regeneração dos corações se nós colocarmos nossa esperança numa perspectiva político-redentiva naturalmente nós faramos dessa daquele político o nosso ídolo mas hoje nós afirmamos que a nossa suficiência está em Cristo e finalmente cuidado com o conceito anterior de guerra espiritual agora chamado de guerra cultural e que na tentativa de vencer o mundo a gente quer usar as armas do mundo não o reino de Deus é lá de cima as nossas armas são outras a gente dobra o joelho a gente ergue a palavra prega o evangelho planta a igreja para pregar o evangelho e prega o evangelho para plantar a igreja e na medida que o reino de Deus vai alcançando famílias e pecadores nós temos esperança de que pela graça o Senhor pode nos enviar um avivamento e coisas novas irão acontecer que Deus abençoe em nome de Jesus Aleluia a igreja